Aleluia Jesus, nós queremos adorar o nome do Senhor essa noite, amém? Quantos vieram adorar o nome do Senhor? Aleluia! A gente tá com a voz um pouco ruim, o tempo piorou, mas a gente sabe que o Senhor é a graça, amém? Aleluia! Vamos glorificar o nome dele nessa noite. Aleluia Jesus, nós te adoramos, Pai. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Você pode declarar essa noite, querido? Ó santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó santo Deus, fico maravilhado. Ó santo Deus, fico maravilhado. Ó santo Deus, fico azul de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um povo apaixonado. Eu sou do meu amado. Tu és meu. Pra sempre governarás, teu reino não passarás. Ó santo Deus, fico maravilhado. Ó santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó santo Deus, fico maravilhado. Ó santo Deus, fico maravilhado. Ó santo Deus, fico maravilhado. Quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Fico maravilhado. Amor Oh Santo Deus Que maravilhoso Tu és muito mais daquilo que nós imaginamos, Jesus Tu és desejável, Tu és eterno, Tu és soberano, Jesus Nós nos quebrantamos nessa noite diante de Ti, Jesus Nós vinhamos aqui, Jesus, nos derramar a Tua presença nessa noite, Jesus Pedimos, Pai Oh Santo Deus, fico maravilhado Tu és muito mais do que eu possa expressar Oh Santo Deus Que é o vaso de alabastro Sobre o Deus que sabe me maravilhar Terramo o meu amor sobre Ti Terramo o meu amor sobre Ti Terramo o meu amor sobre Ti Terramo o meu amor Terramo o meu amor sobre Ti Terramo o meu amor sobre Ti Terramo o meu amor sobre Ti